Uh, 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 António Zambujo! Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia, bem-vindo! Obrigado! Olá! Então, começamos sempre as entrevistas com uma série de perguntas... Série, não, com muitas perguntas rápidas... Um tiroteio de perguntas. E aleatórias. Vamos a isso? Sim, se conseguires, mas também é como quiseres. Quem começa? Pode ser a Inês. Então vá. António Zambujo, uma habilidade que tu gostavas de ter, mas não tens? Dançar. Joana? Portanto, já não te vão convidar para o Dança com as Estrelas. Ah, já está. Há bolas! Então podia ser aquele tipo que vem do zero, sem jeito nenhum, e depois de repente ganha... É uma estrela, sim, sim. De repente é um as do xá, xá, xá. António Zambujo, a última viagem que fizeste? Berlim. Se pudesses reviver o momento, qual seria? Se pudesses reviver o momento... Não sou muito sauduzista. Não, é para a frente. Está bebido, está bebido. Para a frente é que é caminho. Qual é o teu prato favorito? Francesinha, do Café Santiago, no Porto. Mesmo alentxano. Sim, tipicamente alentxano. És tranquilo ou um bocadinho nervoso no trânsito? Sou tranquilo em tudo. Já, já calculava. Já, António Zambujo, já roubaste? Não. Qual foi a última coisa que tu cozinhaste? Torradas hoje ao primeiro almoço, conta. Ovos mexidos, conta. Muito bem. Então foi para ovos mexidos. Ovo mexido, para mim, já é um cozinhado complexo até. Qual é a última fotografia que tiraste com o teu telefone? Foi com os meus filhos no sábado à noite. Um cheiro de infância. Um cheiro de infância. Olha, sabes, aconteceu uma coisa engraçada há pouco tempo. que eu fui padrinho de batismo de um filho de um amigo meu. E eu não me lembro de ter ido a um batizado. Já devo ter ido, mas não tinha memória. E o padre passa um perfume, uma coisa qualquer que ele tem lá. Que tem um cheiro. E eu lembrei-me daquele cheiro da minha infância, na altura, quando eu andava na catequese, do padre da igreja da Sé. E cheira a quê? A flores, a bolos? Olha, cheira a padre Gaudêncio. E é bom? É agradável. É característico. Pronto. Qual é o contacto telefónico mais famoso que tu tens? O nome mais famoso que tens na tua lista telefónica? Chico Buarque. Ganhou. Ganhou esta competição. António Zambujo, uma fobia. Alturas. E uma coisa que te irrite muito? Incompetência. Qual foi o teu primeiro trabalho? O primeiro de todos? Aqueles trabalhos nas férias. Antes, quando acabam as férias e nós trabalhamos para ir ganhar dinheiro para ir para a praia. O que é que fizeste? Fui apanhar palha. Apanhar palha? Carregar palha, sim. Mas não sabia que ia palha. Sim, vamos considerá-lo uma coisa. Eu acho que podemos acertar a resposta. Sim, é uma coisa. António Zambujo, tens algum grupo de WhatsApp com um nome assim estranho? Tenho. Que possas revelar. Então não tenho. Alguma vez corres-te perigo de vida? Eu saiba não. Tens pesadelos recorrentes? Não. Qual é o sítio do mundo em que dormes melhor? Na minha cama. E para terminar, Inês? Escolhe bem. Como é que se chamou o teu melhor amigo? Eu não tenho assim um melhor amigo. Tenho vários bons amigos. Então vou perguntar esta. Quem é que te conhece melhor? Talvez seja eu, não sei. Ok. Pronto. É uma ótima resposta. É a mesma tempo profunda. António Zambujo, connosco até às 10. Com o Desculpa, mas vais ter de perguntar um bocadinho mais à frente. Já tínhamos feito contigo. Vamos repetir. Foi tão bom. E ele agora levantava-se e ia-se embora. Se vai é para isto, não contam. Tem um disco novo que vai ser apresentado nos Coliseus. Em Lisboa, dias 3 e 4. 4, data extra. E dia 16, Coliseu do Porto. Certo. Só 3 Coliseus? Coisa estranha. Nesta altura. Agora dizem-te sempre isto, não é? Claro. Ainda falta um mês. Ainda chegamos aos 28. Já estiveste tantas vezes no Coliseu. Alguma coisa que tu saibas do Coliseu que nós não sabemos? Uma porta que tenhas a ver? Sei lá, deves conhecer coisas do Coliseu que nós não conhecemos. Não, mas tenho uma sensação engraçada. No outro dia eu fui lá fazer uma entrevista no palco e é muito giro ver a sala assim vazia. A sala é muito bonita e estar assim vazio parece que... Mas tu percebes que já aconteceu lá tanta coisa. É uma sala com muita vida, apesar de vazia. E ainda ficas nervoso num concerto desses ou já nada? Eu nunca fico muito nervoso nos concertos. Ficava quando não tocava guitarra. Porque tinha... Não sabias onde pôr as mãos. É, é mesmo, mas é verdade. E desde que arranjei essa defesa, deixei de ficar nervoso. Comecei-me a sentir mais à vontade. Olha, este disco chama-se Cidade porquê? Pensaste numa cidade em particular ou é a ideia de cidade? Não, a ideia do disco, o disco é todo com letras do Miguel Araújo. E na altura, à medida que iam saindo as músicas, ele foi sugerindo que aquilo poderia ser a história de um homem numa cidade. Um homem qualquer. Não nenhum de nós, mas uma pessoa qualquer. Bem, e tu disseste, há pouquíssimos dias que estavas agora a celebrar o mesmo tempo de vida em cidade... É verdade. ...do que o tempo que passaste em Beja, não é? Não uma cidade tão grande. Numa cidade mais pequena. Que é também uma cidade, mas sim. Comparando... Um bocadinho mais pequena. E se calhar tem a ver com uma coisa que está escrita na metade do disco do Zambujo. Diz, passa um dia, passa um ano. Passa tudo muito rápido, é isso? De repente estás aqui a uma data de tempo. As coisas, à medida que... Eu acho que o tempo é um bocadinho relativo, não é? Nós, determinados momentos da nossa vida são passados mais devagar e outros vão passando mais depressa. À medida que me vou aproximando dos 50 anos, parece que vai passando mais rápido. Quando é que tu o fazes em setembro, do ano que vem? Faço isso. Não, mas faço 49 ainda, calma. Ah, ok. Vai-te já fazer um mapa astral. Já sabes o signo, já sabes tudo, já estás pronta para fazer um mapa astral. Dizeste também, recentemente, que em Portugal há sim um certo preconceito com o sucesso. Sentes que há pessoas que gostavam mais de ti, quando eras um bocadinho menos mainstream, antes dos 20 e tal com os eus, ou não tem a ver com isso? Não, mudou. O público é que muda, não é? Eu sinto um bocadinho isso. Sinto e eu ouvi. Eu quando falei, não falei. Em mim, especificamente, falei no geral. Mas no meu caso, houve de facto, a partir de um determinado disco, no caso foi o quinto, em 2012. A partir dessa altura, quando começou a ter mais sucesso, eu percebi que algum público que ia aos meus concertos, por ser uma coisa meio fora, assim, meio... Menos conhecida. Menos conhecida. Depois, a partir do momento em que passou a ser uma coisa mais conhecida, houve de facto muita gente que deixou de ir. Mas houve mais que passaram a ir. Claro, sim, sim. Não deste pela diferença. Estavas a dizer que as letras do disco são todas do Miguel Araújo? Todas, sim. É tipo, é como se fosse um vinho monocasta. Ok. Exato. Não há mistura nenhuma. É tudo... Miguel Araújo. Mas então é assim, uma coisa de Pedro. Não estou para me chatear com isto. Oh, Miguel, escreve aí tudo. Não, foi uma ideia que surgiu na altura. Até foi no... Eu tenho, assim, três ou quatro pessoas com quem costumo estar sempre na altura dos discos. O Miguel, a Maria do Rosário Pedreira, o Monge, o Pedro da Silva... Silva Martins. E na altura, no Festival do Crato do ano passado, que é o final de agosto, acho eu, estava com o Miguel e tinha ido participar no concerto dele e desafiei-o para fazer isso e ele aceitou logo. Ele gostou logo da ideia e depois fez. Está bem. Está bem. Ele é tão querido. Deve ter dito. Deve ter dito. Olha, antes de mais, tu contas que cantas desde muito pequenino, não é? Desde muito pequenino que eras levado para cantar a tavernas. É verdade, já disse. Era levado, repara, você está um rabo. Ele era levado. Era o revém da tavernas. Mas era uma coisa que tu gostavas? Ou assim, os pais obrigavam-te, sempre que tinha graça? Não, porque a taverna era ao lado da casa da minha avó e eu saía da casa da minha avó porque ouvia os homens a cantar. E assim, tinha curiosidade e ia-me aproximando e ia ouvindo. Ia-me aproximando e depois a minha avó ensinava-me as letras e eu, à medida que me aproximando, ia cantando com eles e pronto. Até que comecei a cantar. Mas que idade tinhas? Era muito pequenino. O que é que é muito? É seis anos? Quatro anos. Quatro? Sim, por aí. As pessoas deviam adorar. Sentavam-me em cima do balcão. Que é José Lito. Eu achava piada isso. Era um bocadinho. E nunca chegaste a pensar ter outra, tirando aqueles trabalhos de verão que falavas há pouco, nunca chegaste a pensar ter outra profissão? Foi bastante claro que ia ser por aí, ou não? Sim, sim. Eu sabia que a música sempre foi uma prioridade. Eu depois, logo nessa altura, convidaram-me para participar num grupo de música tradicional também, que ainda existe, que se chama Trigo Limpo. Ainda gravámos dois discos e depois fui estudar para o conservatório. Fiz o estudo clássico com clarinete. Ah, eu ia perguntar qual era o instrumento e não esperava clarinete. Sim, sim. Ainda tenho um clarinete em casa. Não tenho tocado, mas ainda tenho. E depois, pronto, comecei a cantar. Mais fados, ouvir discos de fados e a cantar. Cantava e acompanhava num piano ou numa guitarra. E pronto, por aí fora. O resto já sabemos. O resto já sabemos. Isto é uma pessoa, quando se é jovem e se toca clarinete, és, sem dúvida, o mais popular da escola, não é? Ah pá, era horrível. É o mais cool. Não, imagina. Estudava clarinete. E eu fumo, António, toca clarinete, estás a brincar, ok? Estudava clarinete, cantava fado e modas alentejanas. Sim. Não podias ser mais popular. Como é que foi essa adolescência, António? Foi muito fechada, muito fechada. Tinhas, onde é que tu compensavas? Eras extremamente engraçado, não compensavas. Brincávamos, eram duas infâncias meio paralelas. Tinha aquela infância de jogar a bala com os miúdos, andar de bicicleta e aquelas coisas. E depois tinha a outra. A tua infância erudita, de cantar e tocar clarinete. E falando de uma experiência que veio uns anos mais tarde, mas que pode ter sido igualmente traumática, como é que foi trabalhar com o Filipe lá à férias? Ah pá, foi ótimo, foi ótimo. Foi muito bom. Foi uma decisão, foi uma decisão muito difícil na altura, porque eu, quando vim para lá à férias, eu já fazia três coisas. Já vinha a Lisboa a cantar, já cantava na pousada dos dois em Évora, que foi o primeiro sítio onde fui contratado para cantar, onde ganhei dinheiro. E tinha um bar em Beja, um bar noturno. Tinhas mesmo? Era teu? Era meu com um sócio. Como é que te chamava? O bar chamava-se Ufos. O bar já existia. Ufos? Ufos como os ovnis? Sim, sim, sim. O bar já existia e nós ficámos com o espaço, com a gestão do espaço e tinha também música ao vivo todas as noites e era uma coisa muito engraçada. E então, ah, e nessa altura, com essas três coisas, eu tinha uma vida porrada. E quando me fizeram o convite para entrar para lá à férias... Eu tinha que largar tudo, tinha que deixar de ir aos fados, porque os ensaios, nós quando começámos, quando preparámos o Amado, fizemos três meses de ensaios, em que começávamos a ensaiar às duas da tarde e às vezes acabávamos às cinco da manhã. Ah, meu Deus! Durante três meses, até à estreia. E depois estivemos quatro anos, não é? E depois estivemos quatro anos em cena. Portanto, foi tudo à vida. Não te acontece, quando estás muito tempo em cena com um espetáculo ou com uma série ou o que seja, às vezes tens assim... Com uma série, eu nunca fiz nenhuma série. Não, não, não. Outras pessoas, e outras pessoas com séries, ou quando faz uma coisa repetidamente durante muito tempo. Não tens assim, às vezes, uns gatilhos na cabeça? Alguém diz uma palavra e tu lembras-te imediatamente de uma canção que cantavas no Amália, por exemplo? Não, ainda me lembro, eu tenho uma memória que às vezes é desnecessária e que não serve para nada, mas lembro-me, por exemplo, da maior parte das falas que nós tínhamos, lembro-me das músicas que cantávamos, que eu fazia uns duetos, porque na altura eu estava à espera de ir... Estava à espera de ir... Mas aqui fãs de António Zambulza. De repente apareceu um grande grupo de estudantes. Mas é sempre à quarta-feira, não é? Gente jovem. Gente jovem, exatamente. Mas eu estava à espera de ir para... Quando me convidaram para o Amália, não me disseram para o que era, eu estava à espera de que fosse para cantar, porque eu nunca tinha representado na minha vida e nunca mais representei. E foste fazer o quê? E de repente metem-me um papel... Ele era o marido da Amália. Só falas. Tinha uns duetos muito curtos com elas. Mas vocês não tinham atores para fazer isto? Exato. E de repente estou ali a fazer os papéis, a tremer que nem várias verdes. Qual era a primeira coisa? Tu entravas em palco e dizias? Tens 18 anos e nunca namoraste. Está na hora. Está na hora. É António Zambus que está connosco aqui. E é giro quando tu dizes. Quando eu vim a Lisboa... Vir a Lisboa era todo um acontecimento, acredito. Porque viveste muito tempo. Viveste nos anos 70 e 80 em Beja. Era, sim. Não havia as estradas que há hoje. Por acaso, por acaso, eu lembro-me da primeira vez que vim a Lisboa com dois amigos. Viemos conhecer uma casa de fatos que nunca tínhamos vindo. E curiosamente ficávamos numa pensão, que era uma pensão cheia de espelhos, com um colchão de água, e era muito perto da casa onde vivo agora. Espera, disseste com um colchão de água? Era uma pensão daquelas pensões. Ah, daquelas pensões. De amor. Nós não sabíamos. Era de amor. E fomos dois, um deles ficou no carro, e fomos dois à recepção perguntar se tinha um quarto livre, e a senhora disse que sim, e de repente, quando vem o terceiro elemento, ela disse, ah, afinal vocês são três. Achava que era uma...